Vigia e ora, ora que o inimigo vai embora Vigia e ora, ora que Jesus manda a vitória Eu não vou santo pra você ouvir Ser tentação, ora, tripulação, ora Ora que o inimigo tentando te derrubar Se a tristeza ora, ser depressão, ora Ora na certeza que Deus vai te ajudar Pra vencer, amigo Esse problema é na massa da oração Dobre os seus joelhos E conversar com Deus e abra o seu coração Então vigia e ora, ora que o inimigo vai embora Vigia e ora, ora que papai manda a vitória Então vigia e ora, ora que o inimigo vai embora Vigia e ora, ora que Jesus manda a vitória Vai orando, irmão Se a tentação ora, tripulação, ora Ora que o inimigo tentando te derrubar Se a tristeza ora, ser depressão, ora Ora na certeza que Deus vai te ajudar Pra vencer, amigo Esse problema é na massa da oração Dobre os seus joelhos e abra o seu coração Vigia e ora, vai Vai vigia e ora, vai vigia Hora que o inimigo vai embora Vigia e ora Hora que papai manda a vitória Vigia e ora Hora que o inimigo vai embora Vigia e ora Hora que Jesus manda a vitória É o novo santo pra você ouvir